São todos perdedores, acho que tem tudo concluindo vitórias incolores Mandem flores precoces pra um caixão ainda não existente Demonstrando seus valores, eu sigo em frente diferente a dores São presas não predadores, não me importo com status e cores e crédito E os porto que porto que é meu voto de modo sincero, pincelo Verbo os inversos, impressos e anexos, é simples, não é complexo, é reflexo Do que fiz pra vender o que quero, espero paz real pro mais leal E pra geral sagaz normal, não precisa nem ser fenomenal Porque a arrogância é um veneno letal, as boas almas vão sempre ser imitadas E odiadas pelas mentes limitadas, querendo ação ilimitada As demais vão ser eliminadas, estilizadas pela máscara na cara E nunca vão dar lá a tapa, pois não sustento o que fala Suas vontades vão ser inutilizadas e todas as paradas encontradas Aqui e amanhã vão estar fossilizadas Realmente a desobediência tá sendo fortificada Quando incentivo todos a pensar Apesar do pesar, no bem está o contrário de quem tenta me quebrar Prometem rimas cósmicas que viram kármicas Um tanto lógicas demais pra se dizer que é mágica Tô vendo que a intenção é me lesar Não sei pra eu comprar as rimas e nem pro governo Então com quem vou reclamar? Vou ter que me contentar com concentra pra contemplar ou revelar Quando a morte me testar, quando optar por me levar Sei a ame, hein? Estou na sua cidade 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 Qualquer perigo externo, meus irmãos tá atrás do pé Na espreita do seu pé, o incelmo Caso não cumprir terceiros pelo seu problema interno A insatisfação do ser é um fato eterno É chato, eu tô ligado, verão de gravata interno O inverno, nas horas boas, desperto pra olhar de perto Neguinho esperto, pensando que eu tô à toa Corto o mar e revolto, esguindo o barco da proa Agora é nossa vez, vamos colonizar Lisboa Repito e confirmo o que afirmo, confio, destino a Deus e afino a minha viola Sempre quis paz de espírito e eu nunca fiz ioga Nunca pudei nas provas, mas a rua é minha escola E não aquela droga, caindo aos pedaços que me tortura por várias horas Hora de entrar e sair, é importante, mas tô fora Bola pra frente e não enrola, enquanto você reclama da vida Milhares morrem do vírus ebola Aqui morrem de descaso, pergunta pro xeracola Programa Coca-Cola, polícia que consola o povo usando a sola Cara, tudo que fala na sala, dá fala pra balha-bala Cala os malas, não tá bem na cova rasa Vem tudo de ruim passa, um dia da caça, outro da casa E se se bola rala, pois não agrado quem não é da saga Estou na sua cidade Estou na sua cidade Estou na sua cidade Legenda Adriana Zanotto